Boa noite a todos, hoje a gente vai fazer uma aula sobre o LRP, como que a gente programa o LRP, que é o Programa de Fidelidade da Duterra. Tudo que a gente acumula, tudo que a gente vai ganhar aqui dentro da empresa, está vinculado ao LRP, que é o Programa de Fidelidade. E quanto que eu preciso pagar para fazer, para programar o meu LRP? Nada, nada, nada. Você pode comprar fora do LRP ou você pode comprar dentro do LRP, sem pagar nada. Então, se eu posso comprar ganhando alguma coisa, por que eu vou comprar sem ganhar alguma coisa? Então, não faz sentido, e isso pode ser para o cliente, pode ser para o consultor também, para os dois, não faz sentido eu comprar fora do LRP. Por quê? O LRP vai me gerar benefícios, tá? E eu vou explicar tudo para vocês na prática, vou abrir aqui o nosso sistema, o nosso escritório virtual. Então, já estou abrindo o escritório virtual aqui, vocês estão enxergando? Estão enxergando o escritório virtual aí, aberto, maravilha, tá? Então, eu fui em loja, eu cliquei em loja e apareceu essa tela aqui, ó, que a gente está vendo, né? Onde está aqui, ó, o Programa de Fidelidade da Duterra. Como eu já tenho o Programa de Fidelidade, eu tenho a opção de editar o pedido. Quem não fez o LRP ainda, vai ter só criar modelo de pedido LRP e fazer um pedido normal. Então, vamos lá. Fazer um pedido normal, você não ganha nada, 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 tá? Criar um modelo LRP, você vai ter benefícios, você vai ganhar pontuação e essa pontuação, mês a mês, né? A cada três meses que você vai fazendo movimentações dentro do seu modelo LRP, dentro do seu Programa de Fidelidade, você vai crescendo no percentual de ganho. Você começa com 10%, aí depois do terceiro mês vai para 15%, aí mais três meses vai para 20%, mais três meses vai para 25%, e depois do décimo segundo mês vai para 30%. Gente, isso é extremamente forte, poderoso, você ganhar 30% de cashback em tudo que você vai comprar na Duterra, tá? Simplesmente porque você está comprando dentro do Programa de Fidelidade. Quanto você está pagando para fazer isso? Nada, nada, nada. É só um planejamento. Planejamento é tudo. Quando a gente planeja aqui na Duterra, a gente tem benefícios, tá? Então, vamos lá. Para você que ainda não tem o seu modelo LRP, tá? É como se eu não tivesse, então ignora que eu já tenho um modelo LRP criado, você vai entrar nesse botãozinho, criar modelo LRP recorrente. Beleza. E aí o primeiro passo é você escolher uma data. Qual o melhor dia que eu quero fazer as minhas movimentações, tá? Então, como a gente já está no mês de setembro, no mês de setembro eu já fiz meu pedido, né? Eu vou fazer uma programação aqui. E o sistema está me dando do dia 2 ao dia 12, que são as datas que estão disponíveis. Por que as outras não estão disponíveis? Porque muita gente já se programou para os outros dias e sobraram algumas datas aqui, ó, né? Ao longo do mês, essas datas elas podem diminuir, pode alterar. E aí você vai programar dentro do dia que você quer. Então, vou fazer a programação no dia 12 de outubro. Eu cliquei aqui, 12 de outubro, e eu clico no botão. Em seguida, adicione produtos ao seu carrinho. Então, já escolhi um dia para o meu LRP, que é dia 12 de outubro, tá? Se eu deixar no dia 12 de outubro, eu vou escolher os produtos agora, o que vai acontecer? No dia 12 de outubro, tá? Se eu não fizer nada, já colocar os produtos dentro do carrinho, o sistema roda automaticamente e minha compra vai ser executada, tá? No dia 12 de outubro. Porém, eu posso trocar essa compra o dia que eu quiser. Então, por exemplo, hoje é dia 12 de setembro. Mesmo eu programando dia 12 de outubro, eu posso trocar no dia 13, 14, 15, todos os dias, qualquer dia, até o dia 11 eu consigo trocar o meu pedido você quer acrescentar produto, quer trocar, qualquer coisa, quiser trocar o cartão de crédito, mudar o endereço de entrega, tudo isso você consegue fazer até o dia 11, porque você planejou no dia 12, tá? Então, até um dia antes aqui. E lembrando que fazendo um pedido de LRP até o dia 15 de cada mês, você ganha o produto do mês. Então, sempre programa o seu LRP. Eu acho que o dia 12 é um bom dia, dia 13 é um bom dia, dia 14 eu já não coloco, porque pode ter algum imprevisto, né? O sistema tá tumultuado, eu viajei, qualquer coisa. Então, eu não gosto de colocar, não gosto de colocar pra última hora. Coloca lá no dia 12, beleza? E tenta fazer essa movimentação, porque você pode processar a qualquer momento, processar no dia 1, no dia 2, lá você vai e processa o pedido. É a melhor coisa que você vai fazer pro seu negócio, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Então, vamos lá. Próximo passo é adicionar os produtos no carrinho. Então, eu tô criando aqui meu modelo LRP, tá? E aí, primeira coisa, eu posso enviar o normal, vai chegar na minha casa, ou eu posso colocar pra retirar, né? Nas casas da Duterra, que agora a gente já tem São Paulo. Aqui, ó. Tem São Paulo, Rio de Janeiro e São Luís já. Temos três casas da Duterra de retirada, tá? Ou pode retirar na agência da Azul também. Então, são três opções. Se você quer receber na sua casa, deixa o envio normal, beleza. E aí, primeira coisa que você vai fazer, verificar o carrinho. Então, antes de qualquer coisa, você vai colocar verificar o carrinho. Pronto, cliquei em verificar o carrinho. Pronto, meu carrinho tá vazio, né? E aí, o carrinho tá vazio, agora eu vou adicionar produtos. Uma coisa que confunde muitas pessoas é quando tá aqui, ó, pesquisa de item. Isso aqui não, você é só pra pesquisa. Não tem nada a ver com procurar produto pra colocar dentro do carrinho. Então, esquece isso aqui, ó. Pesquisa de item, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um óleo de coco que apareceu, depois eu posso tirar, tá? Mas eu vou colocar pra facilitar aqui, ó. Então, eu coloquei um óleo de coco, tá? Cliquei aqui, óleo de coco e verificar o carrinho de novo. Pronto. Seguindo dessa forma, vocês não vão errar. Beleza. E aí, coloquei verificar o carrinho. O endereço, tá? Você vai vir aqui, né? Se quiser alterar o endereço. Eu até mudei de casa, então eu vou alterar o endereço aqui também. Tá na hora boa, já tinha colocado o novo. Pronto, usar o endereço correto. Maravilha, tá aqui meu endereço correto. Cartão de crédito, se eu quiser trocar, se eu quiser pagar por boleto, eu clico aqui, alterar. O e-mail que eu vou receber as informações, tá aqui. Se quiser alterar também, você clica aqui, altera. Beleza. Então, ok. O óleo de coco já tá no meu carrinho. Ah, legal. Então, o botão onde eu vou adicionar aqui, adicionar ao carrinho. Então, não é aquele lá em cima, pesquisa de item. Ah, eu confundi, eu colocava no pesquisa de item e não dava certo. Porque eu tava colocando aqui, ó. Esse erro aqui é muito comum, muito comum. É um detalhe que é muito fácil de errar. Então, adicionar ao carrinho é onde eu vou colocar os produtos. E aí, eu quero um kit Aromatouch, porque nós vamos ter uma aula Aromatouch, né? Então, eu quero um kit Aromatouch. Então, eu coloquei kit e já me deu as opções de kit, ó. Kit técnica do Aromatouch. Como eu já tenho o difusor, eu não vou pedir o difusor dessa vez, eu vou pedir um kit Aromatouch apenas. Mas eu podia colocar com difusor. Claro, eu podia escolher qualquer produto que eu quisesse aqui. Eu vou escolher o kit Aromatouch simplesmente, beleza? Então, pronto. Já tá lá no meu carrinho, certo? Tá dando 116 pontos. Poxa, Rubim, 116 pontos. Você colocar mais 9 pontos, você vai ganhar o produto do mês. Então, não faz sentido eu não colocar mais 9 pontos aqui. Aí, eu sei que o Lavanda de 5ml, ele pontua 10. Eu vou colocar no Lavanda de 5ml. Eu já coloco LAV, o sistema já vai me dar as opções. Beleza. E aqui, ó, Lavanda de 5ml. Cliquei no Lavanda de 5ml. Vamos ver o que aconteceu. Pronto, 126 pontos. Maravilha. Gente, olha quantos pontos eu tenho nesse programa de fidelidade para retirar. 2.413 pontos. O programa é forte, né? Isso aqui, ó, é só você multiplicar por 5 que você vai ver o preço em real. Porque aqui, esse ponto aqui é o dólar, né? Então, eu tenho ali, vai dar quase 13 mil reais ali, né? De produto que eu tenho lá na Duterra para retirar. Isso, para mim, é produto, é dinheiro, né? Então, tá ali. Tem um dinheirinho ali acumulado só porque eu compro dentro do programa de fidelidade, certo? E aí, gente, olha só. Se eu quisesse usar meus pontos, eu podia vir aqui. Ah, olha aqui, ó, o óleo de coco fracionado. Eu venho cá, se eu selecionar aqui, o que vai acontecer? Eu uso meus pontos. Aí, eu não pago absolutamente nada aqui, ó. Eu estou usando os pontos, certo? Porém, a pontuação minha caiu. Por quê? Porque eu comprei um produto com pontos, né? E aí, abaixou o meu saldo ali nos pontos, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu vou comprar com pontos, só estou ensinando isso aqui para vocês, você não deixa programado dessa forma, tá? Aqui, eu vou ter que tirar. É só na hora de executar o pedido que você vai colocar a pontuação para tirar com pontos o que você quiser. Ela voltou o meu saldo lá, beleza? Então, aí, minha pontuação caiu. Eu vou colocar um óleo de coco. É coconut aqui, já aparece o meu óleo de coco, né? Perfeito. Voltou o meu 125 lá. Maravilha. Então, ok. Tudo certo. 126 pontos, R$729. Não estou utilizando pontos porque vai ficar salvo, né? E aí, quando eu quero deixar programado, eu vou em salvar aqui em cima. Porém, se eu quiser já executar essa compra agora, eu venho aqui e envio, tá? E eu vou processar a compra agora. Poxa, Rubinho, mas se você não deixou lá no dia 22 de outubro, tá? Mas eu posso fazer a compra a hora que eu quiser. Eu que mando o dia que eu quero comprar. Se eu quiser antecipar a minha compra, eu vou lá e antecipo aqui agora. Se eu quiser deixar a programação, vem cá e deixa em salvar e tá tudo certo. Beleza? Ficou claro, gente? Tá? Maravilha. Se eu for enviar agora, ele ainda me dá uma tela pra eu conferir os produtos, né? Aí, depois, no final, ele fala, enviar agora, fazer a compra agora, executar, você vai, finaliza e tá tudo certo. Aí vai aparecer lá a compra finalizada pra você. Como eu já tenho um LRP programado, eu não preciso programar dois LRPs, eu não vou fazer isso, né? Então, isso aqui é pra quem não tem o LRP ainda, tá? E aqui, agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar em loja pra cancelar isso aqui que eu fiz, porque eu não preciso disso. Então, pronto. Deixa eu vir aqui. Deixa eu voltar aqui e voltar aqui. Prontinho. Beleza. Ok. Deixa eu ver aqui. Criando um programa de fidelidade. Mas eu acho que eu vou ter que sair, porque o sistema agora tá entendendo que eu quero criar um programa de fidelidade, mas eu não quero criar um programa de fidelidade. Vem cá. Mas aí, vamos ver aqui se eu consigo por aqui. Por aqui, ó. Eu consigo, ó. Mas eu queria mostrar desde o início pra vocês. Então, beleza. Eu vou sair da minha conta e vou entrar de novo, que aí fica mais fácil pra vocês. Eu vou do começo. Então, vou aqui, saindo do meu escritório virtual. www.terra.com.br Meu ID, senha, entrar. Tô entrando aqui no meu escritório virtual, pra vocês verem. Agora, eu vou mostrar pra quem já tem um programa de LRP ativo. Vou em loja. Dentro de loja, o que vai acontecer? Vai aparecer essa tela aqui, pra mim. Porque eu não preciso criar mais o modelo LRP. Quem faz um programa, o modelo LRP, cria uma vez, não precisa criar dois. Não faça isso. Você confunde o sistema e deixa ele doidão. Porque você vai só editar o pedido. Então, vamos lá. Eu venho aqui e editar pedido. Por quê? O meu programa tá agendado pro dia 20. Eu deixo sempre no dia 20, porque eu sempre processo ele antes. E aí, o que eu fiz? Eu já fiz o pedido no mês 9. Então, ele já julgou pro dia 20 do 10. Beleza? Rubim, se eu quiser fazer mais um pedido desse mês, eu posso? Pode. Você pode fazer quanto você quiser. Porém, a programação já cumpriu meu compromisso mensal esse mês. Ele julgou pro dia 20 do 10. Mas eu posso fazer várias compras se eu quiser. Esse mês não tem problema. Porém, no dia 20 do 10, ele tem um LRP agendado. Se eu não fizer nada até o dia 20 do 10, ele vai processar esse pedido. Se eu chegar lá no dia 2 do 10 e executar esse pedido, o que vai acontecer? Ele joga pro 20 do 11. Porque eu cumpri o meu compromisso mensal ali. Então, editar pedido é o que eu vou fazer, porque eu já tenho um programa de LRP ativo. Quando eu falo em editar pedido, o que o programa faz? Ele já me mostra que eu tenho aqui o meu endereço, se eu quiser alterar, eu posso. O pagamento, se eu quiser alterar, eu posso. Mudar o cartão, colocar em boleto, eu posso fazer isso. Se eu quiser alterar o e-mail, eu clico aqui e altero o e-mail pra receber as informações. Maravilha. Olha lá. O que eu comprei esse mês de setembro? Aqui eu coloquei em vinho normal, pra receber em casa, mas eu podia retirar em São Paulo, podia retirar no Rio de Janeiro, podia retirar em São Luís também. E eu podia mandar entregar na agência da Azul, que o frete é um pouco mais barato. E aí, o que aconteceu? Eu pedi, eu fiz um pedido de desejo, esse mês de setembro. Eu pedi um Sandula Vaiano, um Melissa, um Frank Sense, o Líbano, um Helicrício e um Frank Sense de 5ml. Esse pedido é de desejo, gente. Realmente, valeu a pena esse pedido aí. E ganhei uma série de produtos que a do Terra vem com promoção de 200 pontos, 250, 300 pontos, eu ganhei tudo maravilhoso. Perfeito. Só que no mês de outubro, como eu já pedi o Melissa, eu não vou colocar o Melissa. Então, vamos lá. Tirei o Melissa, eu estou programando o meu pedido de outubro. Aí, está com 226 pontos. 226, eu vou tirar o Sandula aqui também. Tirei o Sandula. Pronto. Deu quantos pontos? 156. 156, eu não vou tirar. Eu posso tirar aqui um Frank Sense de 5ml. Vamos ver o que vai dar. Frank Sense de 5ml. Deu 129. Beleza, passei de 125. Então, vou deixar aqui um Frank Sense de 15ml e um L-Crisium de 5ml. Rubim, você vai pedir esses produtos? Não, não vou pedir esses produtos, mas eu não posso deixar meu LRP abaixo de 100 pontos nunca. Nunca, tá? Porque o programa, ele te enxerga se você está acima de 100 pontos. A programação não pode cair, gente. Definitivamente. Nunca, tá? Então, eu vou deixar esses dois produtos. Mas você vai fazer esse pedido? Não vou fazer esse pedido. Mas eu vou trocar até antes da data que está prevista. Geralmente, eu faço o meu no dia 1º ou no dia 2º. Né? Esse mês, eu acho que eu fiz no dia 2º. Então, eu vou trocando a medida. Eu sei que eu estou precisando, por exemplo, do... Se eu não me engano, o Forgive. Então, o Forgive eu já sei que eu preciso. Então, eu já vou colocar o Forgive aqui no meu carrinho. Né? Eu preciso do Forgive Touch, que eu vi que eu estou em falta, do meu Forgive Touch. Eu sempre tenho estoque reserva aqui, porque eu não deixo faltar meus olhos de jeito nenhum. E eu vou colocar o Forgive óleo também. Né? Porque quando eu peço um, acabo pedindo o outro. É bem normal eu fazer isso aqui, tá? Maravilha. Coloquei aqui, Forgive, Forgive. Foi para 163 pontos. 163 pontos. Eu não consigo tirar o Alecris, não consigo tirar o Franksense. Porque senão vai cair. Vai cair dos 100 pontos. Então, não vai dar, né? Então, eu vou deixar do jeitinho que está aqui. Beleza. Porque eu sei que eu vou mexer, eu vou alterar, então está tudo certo. Se eu quisesse processar esse pedido agora, eu ia clicar em envio. Eu processava agora. Porém, eu não quero processar esse pedido agora. É só eu colocar salvar. Pronto. Está lá, meu carrinho bonitinho. As suas alterações foram salvas. Está tudo certo. Ah, lembrei. Preciso de um produto, trocar um produto. Vai em editar pedido. Então, Rubinho, nunca mais preciso criar um modelo LRP. Não precisa criar um modelo LRP mais, tá? É só você vir em editar pedido. Então, onde eu entro aqui, sempre agora é editar pedido. Maravilhoso. Eu posso trocar endereço. Eu posso trocar cartão. Eu pulo boleto. Trocar um cartão pelo outro. Eu posso trocar o e-mail onde eu vou receber as informações. Eu posso acrescentar produtos. Eu posso tirar produtos. Posso fazer tudo isso. Você só não pode deixar o carrinho abaixo de 100 pontos. E você não pode deixar o carrinho vazio. Não fica vazio. Porque se você tiver um produto no carrinho e quiser tirar aquele produto, primeiro você tem que acrescentar um produto para tirar o produto que existe, tá? O carrinho nunca fica vazio, definitivamente. Ele não faz isso. Porque se ele fica vazio, gente, sabe o que acontece? Eu vou vir aqui para vocês verem. Se o sistema deixa eu tirar um produto e ele fica vazio, e às vezes eu cometo um vacilo desse, eu perco essa pontuaçãozinha de 2.471 pontos. Eu perco, porque eu cancelei o meu programa LRP. É por isso que o programa não deixa você cometer essa falha, tá? Esse programa, ele está pensando em você. Ele está pensando para você cancelar o seu modelo LRP, você tem que ligar no call center ou mandar um e-mail para a Duterra, justamente para você não cometer essa falha aqui, ó. Tá? Se ele fizesse aqui, eu cancelava e perdia 13 mil reais. Rasgava 13 mil reais, né? E é muito comum a pessoa que está começando, ela cometer certos tipos de falhas, tá? Então, o sistema, ele protege a gente nesse sentido também, tá? Coloquei em salvar. Está salvo. Meu programa LRP, prontinho, prontinho, prontinho. Maravilha. É só isso. Não tem nada mais para acrescentar aqui. Eu vou finalizar a gravação, tá? Porque quem está presente tem o privilégio de tirar as dúvidas presencial, né? Agora, você que vai assistir a gravação, infelizmente, você não vai conseguir tirar a dúvida em tempo real. Mas pode mandar mensagem para a gente, se você é da nossa equipe, mandar um WhatsApp, né? Que a gente orienta, não tem problema nenhum. Está tudo tranquilo, vocês estão em casa. E a gente responde na medida do possível, com certeza, tá? Então, eu vou terminar a gravação. Eu vou fechar aqui. Vou finalizar a gravação. Vamos vir aqui para finalizar a gravação. Aqui, estou apanhando. Onde que ela está? Espera aí. Aqui, ó. Finalizei a gravação.